Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. A gente trouxe aqui no início do Conexão, já na nossa escalada, que o Conselho Nacional de Justiça, que é basicamente o órgão que tem, por missão institucional, vigiar, acompanhar e eventualmente punir excessos da judicatura, da justiça, do judiciário. E bom, o CNJ iniciou há algum tempo já, por meio de seu Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, uma correição na 13ª vara. O que é isso? Basicamente, trocando em miúdos, é um pente fino. Essa correição chegou, finalmente, ao fim. O processo está pronto, foi liberado para os pares e deve ser pautado ainda esse mês, se não houver embaraço político, e eu vou contar isso também. O relator avisou a aliados, inclusive integrantes do CNJ, que vai pedir pauta para o processo a respeito do pente fino na 13ª vara, na próxima sessão. E aí a gente precisa entender o que é que está em jogo. Quando a gente fala de correição, a gente está falando de olhar absolutamente todos os atos que foram tomados na vara, que ficou famosa sobre a presidência de Sérgio Moro. Ele era o juiz da 13ª vara, o titular da 13ª vara, teve uma sucessora que deu continuidade exacerbada, até eu diria, porque ela literalmente copiou e colou trechos de decisões de Sérgio Moro para julgar outros achados, que não os que ele havia julgado antes, mas ainda assim ela achou por bem copiar e colar. Para vocês terem uma ideia, julgando o processo do sítio, ela copiou e colou o endereço do apartamento triplex que havia levado à primeira condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. É basicamente desse tipo de erro grosseiro que se trata, cometido por Gabriela Hardit. Isso também entrou na correição. Mas, é exclusivo, eu trago aqui para vocês, o Tribunal Regional Federal da 4ª região, os desembargadores, que não só chancelaram e muitas vezes majoraram as percepções de Sérgio Moro, inclusive sobre destinação de recursos obtidos pela Operação Lava Jato, também dançam agora à beira do precipício da Justiça. Para vocês entenderem, quando o relator trouxe à baila o caso de Gabriela Hardit e houve uma articulação lá dentro do CNJ atribuída ao presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi por anos um defensor em contexto da Lava Jato, até perceber que a Lava Jato havia entrado com os dois pés na política, quando o Moro decide ser ministro de Bolsonaro, tendo durante a eleição dado decisões importantes para favorecer a campanha do ex-presidente, até ali Barroso era um defensor em contexto da Lava Jato, mas ele voltou a atuar no sentido de conter os danos sobre os integrantes da operação no CNJ. A ponto de, você acompanhou aqui no Conexão e também na edição das 18 lá atrás, o processo contra Gabriela Hardit está pronto para ser julgado. Barroso simplesmente o pula da pauta, não o pauta. Agora, vamos ver o que ele vai fazer com a correção da 13ª vara. Aos aliados, aos integrantes do CNJ, inclusive em sessão, o relator do processo, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que era saudável aguardar o final dessa correição, desse pente fino, para que se pudesse, ali, tendo o quadro completo, avaliar, abro aspas, crimes cometidos, fecho aspas, pelos integrantes da justiça que atuaram na Lava Jato. O que essa, aspas, crimes cometidos, de novo eu destaco para você, nos mostra que ele, Leilane, ao passar o pente fino, pegou mais do que caspa, né? Pode ter lêndia, pode ter piolho, pode ter problema grave no seio da Lava Jato. Abril será o mês do inferno astral de Sérgio Moro. Por quê? Além do pente fino no CNJ, que vai trazer ingredientes, no que diz, inclusive, a versação de recursos, de novo, obtidos pela Lava Jato, ele enfrenta um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Tchau. 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 Tchau.